O crime aconteceu na área rural do município de Santa Maria das Barreiras e os autores do crime não esperavam que seriam descobertos tão rápido pela polícia. Justamente isso, era um crime que tinha acabado de acontecer. Na verdade até então ninguém sabia, a não ser os autores e o mandante. Já era quase meia-noite quando os policiais que integram a Patrulha Rural se depararam com os dois indivíduos que estavam vindo em uma moto. De acordo com o comandante da Patrulha Rural, o Tenente Campos, os dois tentaram fugir e entraram no mato. E aí houve troca de tiros. Desceram da moto, conseguiram descer da moto. Um tomou destino ignorado e o outro entrou no meio de um matagal. Os arredores tinham até umas residências de madeira. Foi aí que ele efetou alguns disparos de fogo. Nós, para repelir essa injusta agressão, nós também revidamos. Porém, com bastante cautela, porque tinha muitas casas de madeira ali. Nós os perdemos de vista, né? Porém, nós continuamos ainda as buscas e fomos buscar mais informações de quem eram aqueles rapazes. Em conversa com os moradores na Agrovila, os PMs descobriram muito mais do que os nomes dos dois indivíduos. Quem estava na moto era Rodrigo e Maciel. De acordo com os relatos dos moradores, Maciel é conhecido na região por ter um perfil perigoso e violento. Nos informaram que esse Maciel, ele sempre está por lá, pela Agrovila, e acaba ocasionando muitos transtornos ali, porque ele é um homem de muita confusão. Ele já andava com essa arma, um 38. Os policiais descobriram que Maciel e Rodrigo mataram um homem identificado como baiano e depois foram para um churrasco. E foi durante a bebedeira que eles comentaram com alguém que haviam acabado de matar o baiano. Eles estavam muito embriagados lá no bar, lá na Agrovila, e eles acabaram soltando que eles tinham cometido um assassinato. Aí, com essas informações, nós interrogamos o Rodrigo e ele acabou confessando que eles haviam matado um senhor de aproximadamente 50 anos e que ele iria nos levar até o local. Rodrigo confessou o crime e deu detalhes de como eles executaram a vítima. Segundo ele, o crime foi encomendado e quem atirou contra o baiano teria sido o Maciel. O Maciel convidou o Rodrigo para que eles fossem pegar uma moto. Só que no meio do caminho, o Maciel falou para o Rodrigo que eles iriam assassinar esse senhor e pegar a moto. E eles iriam ganhar um valor de 2 mil reais. Então, há um mandante, né? Então, nós nos deslocamos até o local do crime e, de fato, estava lá um senhor. Segundo o Rodrigo, esse senhor foi assassinado pelo Maciel, né? Com aproximadamente 4, 5 disparos na região da face. A polícia ainda não descobriu quem foi o mandante do crime, mas o assassinato pode ter sido motivado por vingança, já que baiano tinha alguns inimigos na localidade. O relato do Rodrigo, que foi o único que nós conversamos e a gente soube dessa informação, né? Foi que eles iriam ser pagos por esse crime. Porém, ele não sabe quem é o mandante. Só quem sabe mesmo é somente o Maciel. A moto pertence a um senhor chamado Tute, né? Mas não se sabe a realidade. Agora, para que fique claro, esse senhor que foi assassinado, na verdade, ele já cometia crimes ali pela região. Ele cometia crimes. Inclusive, essa moto era produto de roubo dele. Ou melhor, foi furto, porque ele estava há três dias com essa moto. E ele já havia furtado outros materiais ali da região. A Patrulha Rural, criada recentemente pelo 22º Batalhão da Polícia Militar, está realizando ações importantes de combate ao crime em áreas rurais. Na primeira semana de atuação, os policiais recuperaram dezenas de gados que haviam sido roubados em Conceição do Araguaia e apreenderam um veículo clonado na entrada de redenção. Embora tenha um contingente de poucos policiais, a Patrulha Rural está sendo eficiente. Esse homicídio, por exemplo, foi desvendado graças ao trabalho de rotina, num trecho entre Conceição do Araguaia e Santa Maria das Barreiras. Os crimes que acontecem na região, na área rural, nós estamos aí atentos, ativos nessa questão, para que a gente possa estar inibindo. Até porque, uma vez, como eu falei aqui, esse senhor, esse rapaz, o Marcel, ele fazia acontecer ali na localidade. Só que agora nós estamos atentos, mais ainda, para que a gente iniba esse tipo de ações. Então, vamos lá.